Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Xacti Mendes, sou Luthier. Esse violino veio para ajuste aqui no nosso ateliê. E hoje nós estamos enviando novamente para o cliente. Foi trocado o cavalete desse instrumento, foi trocado o kit de cordas, colocamos umas cordas morocalipto nova. Foi colocado o micro afinador personalizado, trocamos a alma desse instrumento, fizemos um movimento, retificação de espelho, colocamos pestano em osso, ajustamos a cadeira. No cavalete nós colocamos o despial, france, tem o nosso carimbo aqui na frente do cavalete. Colocamos também aqui rabicho em quebra, colocamos nesse instrumento rabicho em quebra cruzado, ajustamos o botão, ajustamos a queixeira, ajustamos a distância do estandarte, fizemos um ajuste completo nesse instrumento com polimento francês para finalizar o serviço. É quando nós estamos embalando e eu queria fazer esse vídeo rapidinho para mostrar para vocês como que é feito a devolução, nós atendemos o Brasil todo, via correios ou via outras transportadoras também com segurança. Tá bom pessoal? Depois do serviço finalizado, eu queria contar para vocês também como é que funciona. Tudo que nós trocamos no instrumento, nós enviamos de volta. Então aqui foi trocada a alma do instrumento, a alma que foi retirada do instrumento, eu estou mandando de volta para o cliente ver que realmente foi trocado e o estado que estava a alma do instrumento dele. O kit de corda Moro Caliço que estava usado no instrumento também foi trocado e a gente está mandando de volta. O micro afinador que foi tirado do instrumento foi um prata, a gente colocou um dourado personalizado também, estamos mandando de volta. Então tudo que nós tiramos do instrumento, nós enviamos para o cliente, para o cliente estar analisando tudo que foi trocado no instrumento, tá certo? Nós garantimos o nosso serviço, damos garantia do nosso serviço e tudo que é feito aqui é feito com muito carinho, pensando no resultado final. Até mesmo o cavalete que foi trocado desse instrumento está indo de volta, caso o cliente precise de um cavalete de emergência, esse cavalete está pré-ajustado para o instrumento já, já estava nele. Então nós mandamos de volta. Esse é o violino, nessa situação, nós vamos embalar o instrumento e eu vou mostrar todo esse processo para vocês, entendendo como que funciona e o cuidado que nós temos com o instrumento do cliente quando chega e quando vai também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, quiser fazer algum orçamento, entre em contato com a gente, fazemos orçamento sem compromisso e apresentamos o nosso serviço. Um grande abraço e até o próximo vídeo e acompanhe agora o processo de embalo desse instrumento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.